Olha, eu nunca fiz esse intro assim não, é porque eu tenho vergonha, sabe, mas eu vou fazer aqui, vocês vão participar daí. É porque esse aqui é especial de Natal, eu vou fazer já de uma vez, que eu tenho que editar esse vídeo hoje de madrugada até amanhã pra ele estar sábado no ar. Yo! Tamo aí com mais um vídeo novo pra vocês, dessa vez gravando com inscritos, moleque, especial de Natal aqui com essa galera maravilhosa! Tô aqui com esse pessoal aqui, é porque eu tô gravando especial de Natal aqui na quinta, eu chamei a galera pra gente jogar duas personalizadas, e eu não sei como é que vai ser a zoeira, porque hoje eu tô fazendo intro no vídeo, eu nunca fiz, eu sempre passo na hora de editar. É o seguinte pessoal, eu já tô gravando isso aqui um dia depois da gravação lá, só pra eu poder explicar umas coisas pra vocês aqui, que eu ia explicar na hora lá, mas deu branco na hora. Em primeiro lugar, eu queria desejar Feliz Natal pra vocês, que vocês tenham uma boa ceia aí com sua família, e curta bastante sua família, essas coisas, aproveita sua festa e essas paradas aí, eu não sou muito bom de fazer essas coisas, desejar Feliz Natal nem nada não, mas eu tô até desejando, tô desejando. E é o seguinte, deixa eu só explicar um negócio também rapidão aqui, esse negócio de salve gente, não vai sair no próximo vídeo, tá? Salve desse vídeo aqui não vai sair no próximo vídeo, vai sair em qualquer outro vídeo, porque eu tô editando... Eu tô editando um monte de vídeo aqui, e eu tô pegando salve até aleatório, eu não tô nem pegando mais dos três primeiros, três últimos, eu tô pegando também. Mas os que eu não tenho, eu pego aleatório. Ano que vem tá chegando, eu tenho umas novas séries pra gente fazer aí, pra gente poder interagir melhor, vocês vão ver, vai ser alguns vídeos assim, fora dos dias de game assim, normal, vocês vão ver depois. Vambora esperar o ano novo chegar, que a gente faz essa parada, beleza? É pra ter uma interação melhor entre eu e vocês aqui. E vocês tão vendo eu mudei tudo de lugar aqui, no vídeo de terça-feira, que tá foda pra caralho, nosso vídeo de terça tá muito foda, mano, vocês não tem noção, tá muito foda. Então nele vocês vão ver, que eu falei também, que eu mudei aqui tudo de ângulo aqui. O vídeo já tá no canal já, e tá privado, mas eu só vou liberar a terça, porque é os dias que eu dei pros vídeos, né? Vambora manter o foco nos dias do vídeo. Ah, deixa like aí, se inscreve se for novo, compartilha com os amigos pra ajudar. E vambora pro vídeo, que tá bem bacana, que nós gravamos com essa galera linda aí, é nóis. Ui, vambora, vambora, vambora zoar, moleque, porra. Ah, vamos pegar o recruta pra zoar de primeira? Eu vou de 12, moleque. Vou dar Feliz Natal de 12, mano. Olha, eu sou o papai e não é o vermelho. É refém? Como você é burro. Ih, mano, vamos subir com o refém, hein? Mano, fodeu, fodeu. Faz a oração, faz a oração aqui. Ixi, nossa mãe, mas já? É, ué. Ué, já tá matando, mano, calma aí, não chega ainda não. Vai da merda! Oi, meu chapa. Uuu, eu tomei? Puta merda. O cara tava de Oi, meu chapa ali, né? Como é que eu faço aí? Vai, Gabriel, vai, Gabriel, vai, Gabriel, vai, Gabriel. Vai, Gabriel, vai, Gabriel, vai, Gabriel. Arrei, Gabriel! É clipe de novo? É claro, filhão. A gente tá em clima de Natal, fera. Aqui o bagulho é jogar colorido. É bicho, é. E agora? O que eu faço? Ih, eu abri o ossapão, fodeu. Isso é tudo burrice. Só facilitei pros caras. Ó, o Dronaldinho, vem cá, Dronaldinho. Café da puta. Quebrou, velho. Corno, quebrei. Ó, mano, isso é muito do mal, mano. Calma aí, porra. Pô, mas eu vou jogar sem matar ninguém, porra. Certamente que sim. Aqui, achei, achei. Tá aí na direita. Meu Deus, morreu. Ah, porra, mas já mataram. Sim. Vem cá, fila da puta. Vem cá, fila da puta. Eu vou te pegar, socorro. Vou te pegar, socorro. Peguei, peguei, peguei. Tem Bill. Tem mesmo, tem mesmo. Já vi, já vi. Peguei. Vem cá, bora fazer oração de drone aqui, vem cá. Vai girando, girando. Oração, gente. O senhor é meu pastor. Ah, fila da puta. Corre, corre. Desgraçado. Caraca, que corno, mano. Vamos embora. Ô, nego, eu vou entrar. Eu dou no Bill, nego. Ou será que não? Vou dar a volta, cuzão. Vou dar a volta, cuzão. Olá, Marilene. Uh, aqui. Ai, meu Deus. Que susto, nego. Não rouba não, não rouba não, não rouba não. Não rouba não. Uh, uh, uh. Biruleta. Ô, bora fazer o seguinte. Bora, bora, bora perder pra, pra, pra poder durar mais. É, perder com estilo. Cada um pega C4, cada um pega C4. Uh, todo mundo morreu. Caralho, que corno, nego. Vamos dar Bill, vamos dar Bill. Me segue aqui, vem cá nessa câmera. Vem cá nessa câmera aqui. Fica nessa câmera aqui. Vamos ver te back pra ela. Cusão. Quebrou. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, nego. Penetra, Igor, penetra. Ô, o cara deu drop shot. Ô, Biel, você é um arrombado, na moral. Ficar dando drop shot aí num cara fraco igual eu. Não tem necessidade, isso. Olha minha escotorinha. Sai fora, amigo. Deixa os drones vim, deixa os drones vim, deixa os drones vim. E aí, drone, beleza? Ó o Dronaldi. Quebrou, véi. Viu o Dronaldi. O Dronaldi não pula aqui. Quebrou. Ô, vai pra lá, fila da puta. Cadê ele? Pega essa porra. Quebrou, véi. Falta quebrando lá fora, amigo. Falta quebrando lá fora, amigo. Pô, mas que bosta, que bosta. Atrás de mim, atrás de mim. Que porra. Uhul. Aê. Perdemos. O cara deve ter ficado muito feliz, maluco. Certamente que sim. Pô, a gente vai mesmo de agente? Bora. Tá bom, covardia. Os caras vão pegar recruta, que eles não sabem de nada, mano. Ué, a gente foi de recruta, eles foram de agente na primeira. É verdade. Foi lá, foi lá do outro lado, foi lá do outro lado. Fudeu. Opa, 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 opa. Vou pegar o baiano aqui. Peguei o baiano. Vem o baiano. Pega todo mundo. Pega os caras, né. Deixa eu interrogar, deixa eu interrogar lá fora. Não, não, não. Não mata, não. Ah, morreu, porra. Caralho, desgraçado. Só vamos, pilhão. Só vamos, pilhão. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Tá tudo minha amarela aqui. Matei. Uhul. Depois de sentir a peça, tá com o cu e sair pra gente. What? Então é Natal. Ano novo, semana que vem. Tem demência? Massacramos, cara, né. E aí, gente, vocês estão muito felizes? Vocês foram de operador. Vocês foram de operador no começo, tá? E a gente depois... Eu não queria... Olha, vocês vão ver no vídeo que eu não tive nada a ver com esse negócio de reunião operador no final. É mesmo, é? Oxi, vamos botar o terror, meu irmão. Caralho, os caras encheram o bagulho de arame aqui, mano. Como é que é cheio de terra nessa porra? Também não sei. Os caras não são macho, não, mano. Não fazem esse pau, não. Só vamos, filhão. Só vamos. Aí, tem um aí, tem um aí. Ai, tem quatro. Ai, meu Deus do céu. Caralho. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu, Berg. O cara terminou de matar o outro na nossa frente, meu Deus. Ô, meu amigo, foi mal, meu amigo. Você morreu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Carrega, porra. Ele vai jogar sem quatro em mim, nego. Vai na play, Igor. Vai, Igor. Play, netra, Igor. Ai, ai, ai. Ih, voou. A janela foi bloqueada. Caralho, porra. Essa merda não morre? Tô indo, hein, tô indo, hein. Calma que eu tô chegando. Ué, mano, mas eu não vou matar ninguém nessa porra mesmo? Eu acho que sim. Ah, e se vocês derrubarem alguém, deixa eu matar. Pera aí, pera aí. Oi, querido. Tirei o cabaço da cabeça dele, filho. Pô, matou na pistolinha, mano. Muita humilhação essa porra aí. Tá sangrando. Uxi, tá sangrando. Ó, por que que pegou o Montagne? Fui eu, foi sem querer. Sem querer, né, safado? Você não vai poder usar o escudo. Tô botando regra aqui no bagulho. Então não vai poder usar o escudo e só vai andar com a pistola. É, só tem pistola, né? Burrice. Os caras tá tudo de recruta. Tu é safado. E ainda vai tomar um pouquinho de sangue aqui, ó. Pronto. Eu vou lá por trás que eu vou pegar eles pela bunda, você vai ver. Você vai morrer. Ah, tem uma escada. Morreu! Ah, qual foi, né? Olha isso. Piruleta. Como é, minha bunda? Tira as caras, tira as caras e pula. Isso, não usa o escudão, hein. Aê, isso aí, garoto. Tem que morrer fácil. Caralho, caralho. Me deixou na merda, seu corno. Eu vou lá fora, já que eu tô na merda. Ó o escudão aqui. Meu Deus do céu. Socorro, 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 socorro. Porra, vai tomar no cu aí, ó. Aê, garoto. Meu Deus do céu, vai morrer. Tá no chão. Ih, vai pegar o refém, já era. Ou será que não? Vai, vai, vai. Tem que fazer isso. Matou você, hein. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não acredito. Tá na vergonha. Agora a gente pode ir a gente. Agora a gente pode ir a gente. A gente tá perdendo. A caveira é uma única. A caveira é muito burra. Meu Deus do céu. Ela podia te interrogar. Isso aí, velho. Eu acredito no isso. Porra! Ah, tomei, velho. Eu não acredito que eu tomei, velho. Porra, é só esse biel que me mata, velho. É, ué. Infelizmente a gente perdeu o jogo. Ah, a gente tem que perder, né? A gente não pode ganhar todas. É verdade. Eu matei só um. Que coisa absurda. Ah, mas esse mapa vai tomar no meu toba. Aí, os caras vão entender alguma coisa, nego? Os caras vão entender alguma coisa? Não. É isso aí, isso aí. Tem que ser não. Vai lá, recruta. Entra lá. Já morreu. Negra, eu tô perdido aqui, negra. Errou. Acertou. Certo, que cachoeira. Os caras não entendem nada, mano. Nem eu entendi. Não, bora de recruta. Pode pegar a gente se tu quiser, cara. Eu deixo. Então todo mundo vai morrer. Você vai morrer. Eu não errei. Beleza. Beleza. Fui meu trabalho. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vem aqui, Igor. Não. Não. Vaza. Vaza. Não, 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 não. Não, sai fora. Sai fora. Eu vou jogar C4 em tu. Eu vou te matar, desgraça. Tô mirado, hein. Se vir, vai tomar, hein. Só mais 5 segundos. Da puta. Vai, coloca o Jagri. Coloca o Jagri. Ô, Mat... Ô, me reviva aqui. É doido, é doido, é doido, é doido. Socorro. É mentira. É isso aí, mano. Tem que pensar igual. Morreu. Porra, eu derrubei o Gui lá fora. Meu Deus do céu, capitão. Você é muito cagada. Boa, moleque. Meu Deus do céu. Vai, 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 Gabriel. Bota pra fuder, Gabriel. Boa, Gabriel. Morreu. Aí, Jagri, é você, hein. É dois, hein. Ali, ali, Jagri. Pula lá fora, miserável. O cara pega a gente ainda. Ai, meu Deus do céu. O Capito aqui, mano. Eu ia dar martelada nele, velho. Ah, dei mole. Ó o Pius aqui. Socorro, 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 socorro. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa, caguei demais. Pera aí. Tô com medo, tô com medo. Vou dronar. Olha ali, porra. Oh, não era pra matar, não, porra. Caralho, que merda. Foda-se, caguei. Vou pegar todo mundo lá fora. Qual é, fila da puta? Para com essa porra aí. Ô, desgraça. Fila da puta. Fila da puta. Vai tomar no teu c... Tchau. Não, não, para. Eu vou jogar C4 em vocês. Vou dar de 12. Ô, Caveira, pera aí, Caveira. Chega um negócio em tu aqui. Mas é um curso mesmo. Cadê ele? Pega ele. O corre teu, não. A desgraça. A desgraça é o caralho. Errou, errou, errou. Joguei o do caralho. Fila da puta. Estava tirando do cara. Aí embaixo da direita. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, perdi. Perdemos. Não me diga. Você gosta de tirar foto, velho? Não. Vem aqui no Blitz, velho. Tira uma opção. Não, eu não gosto de foto. Por que esse Blitz está me seguindo, hein? Essa porra. Não sei. Por que está todo mundo me seguindo? Estou lhe respondendo, não sei. Eu estou cego. Eu estou cego. Aí, me deixou cego, fila da égua. Ô, fila da puta. Boa, eu amo. Delícia, cara. Bom, galera, esse vídeo chegou ao fim. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Então, vamos mandar uns salves aqui para as pessoas que comentaram no vídeo de quinta-feira. Lembrando, o salve não vai sair no próximo vídeo, tá? O salve desse vídeo aqui não vai sair no próximo vídeo. Vai sair em qualquer outro vídeo por aí, beleza? Então, continua acompanhando. Tem uma parada nova de salve também que vocês vão ver no vídeo de quinta-feira que vem que eu estou editando ele ainda. Eu estou editando ele aqui. Eu estou fazendo isso, eu estou adiantando os vídeos assim para poder manter os dias certos dos vídeos, entendeu? Porque, tipo, para não faltar. Para mim ter bastante tempo para eu poder editar os vídeos, entendeu? Aí, vocês sabem que toda terça, quinta e sábado tem vídeo novo para vocês aqui às 18 horas, beleza? Esses são os dias certos, então eu estou mantendo esse compromisso com vocês. E eu estou fazendo de tudo para não faltar com o vídeo esses dias. E fim, chega de enrolação. Bora para o salve. E é nóis, moleque. Feliz Natal para vocês aí, seus lindos. Salve para o Matador76. É nóis, mano. Salve aí. Salve também para o Tavio Games. É nóis, mano. Tamo junto. Salve para o Leon. É nóis, parceiro. É nóis. Salve para o Fred Montagens. É nóis, mano. Tamo junto. Salve para o GameplayBRPS4, mano. Salve aí. É nóis. E um salve para o LegameFum. GameFum. Deve ser assim, né? É menina. Salve para você, mocinha. Tamo junto. E é nóis, gente. Feliz Natal. Vambora. Vamo que vamo. Vamo que vem. Tamo junto. Fui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto